Fala meus queridos, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Esse é o meu diário de intercâmbio E se você tá voltando, seja muito bem-vindo de volta Bom, como vocês já viram pelo título O vídeo de hoje é um vlog Eu vou manter a intro bem curtinha Mas eu vou avisar vocês que ele vai ser dividido em 3 partes Que é a minha viagem pra Los Angeles Com as minhas amigas e tudo o que a gente fez Então no episódio de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do nosso voo, da nossa chegada no motel As perrengues que a gente passou E um pouquinho de Venice Beach Que é um dos meus lugares favoritos da vida Então fiquem com esse vídeo da hora Bem curtinho pra vocês Só pra manter vocês atualizados E é nóis gente, beijos Como você realmente gostaria de gastar sua vida? Gente, o Uber em Los Angeles é um saco E a gente tá tentando pegar esse Uber faz muito tempo A gente andou pra caralho lá no aeroporto Pegamos um ônibus e a gente veio parar nesse lugar Onde tipo é específico pra galera pegar o Uber Eu vou mostrar pra vocês Essa é a Jill Muito bom Muito bom Caralho Então galera, a gente acabou de entrar no quarto e tava sujo Tinha alguém que a gente acabado de sair Eles deram o quarto pra gente sujo E não tinha nem duas camas A gente precisa de duas camas Então Até agora tudo tem dado errado Desde que a gente chegou Mas pelo menos a gente tá aqui, né? Bem-vindos a L.A. Fala galera, estamos indo o caminho da Venice Beach Nesse momento E a gente vai andar de scooter E procurar os valer lá E ver se a gente acha comida Dar uma volta E a gente tá no nosso primeiro Uber Que o nosso Uber é a primeira viagem Dê, você quer estar no meu vlog? Claro Quer dizer, hello? Hello! Eu vou continuar a saga Que a Jill praticou português Ok, você quer dizer português? Só eu Só ela Mas eu faço Minha namorada é da França Oh, realmente? Oh my God, that's awesome Agora é hora de aprender português Com Jill Oi, você está bem? Filha de puta Thank you Please join us again for next week's episode Of Portuguese with Jill I'm gonna get demonetized I'm not gonna make any money The only thing I know to say in português Is because what Patrick always says to Alicia He goes Mija linda Welcome back To learning português with Jill Go Jill Muito linda Moita Linda Bunda Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E é isso. Um beijo, gente. Até semana que vem.